Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje chegou pra mim, esse aqui é o Galaxy A20 Vou ensinar vocês a fazer o procedimento de hard reset, certinho? Olha só, pra poder fazer esse procedimento você precisa remover os chips e também o cartão de memória Também você precisa ter a bateria carregada no mínimo 50%, a minha está abaixo, por isso eu vou fazer o procedimento com ele carregando, tá bom? Outra coisa, conta do Gmail, se você não souber ou não tiver ela anotada em algum lugar, você vai precisar desbloquear ele quando ele ligar, tá bom? Porque assim que ele liga, a primeira coisa que ele faz é pedir aquela conta, certinho? Lembrando que o procedimento apaga tudo do aparelho, certo? Dito isso, roda a vinheta e vamos pro vídeo Pronto galera, agora é só fazer o que? Desliga o aparelho, tá bom? Vamos desligar ele Aguarda ele desligar, vou desconectar o cabo só pra ele não entrar na interface de carregamento, tá? Você vai pressionar a tecla volume mais e a tecla power, aperta as duas Solta o power e segura a tecla mais, não solta Até ele aparecer um robozinho Olha lá, pronto, apareceu o robozinho, veio pra essa tela Coloca pra carregar agora, tá bom? Galera, é o seguinte, eu vou dar um zoom aqui pra vocês conseguirem entender o procedimento Tecla mais você sobe, tecla menos você desce A tecla power serve pra selecionar a opção, tá? Então você vai descer com a tecla menos até o IP data barra factory reset e seleciona com power Desce pra factory data reset e seleciona mais uma vez com power Vai aparecer o status aqui, ó, do processo Aqui ele já voltou pra opção reboot system now Então você só precisa selecionar O aparelho vai formatar e pronto Seu aparelho já está limpo, já está zerado Todas as suas informações foram apagadas, tá? Aguada ele reiniciar E assim que ele ligar, você já pode colocar seu nome, suas coisas Lembrando do que eu te falei da conta Google Se você não lembrar, assim que ele ligar ele vai pedir Quando ele pedir você precisa se lembrar Se você não lembrar, o link da descrição é de um outro vídeo meu Que eu vou ensinar vocês a fazer o desbloqueio desse dispositivo Beleza? Então, vamos aguardar aí Pronto, galera, o aparelho reiniciou aqui Vamos lá Clique em próximo Marca todas as caixinhas Próximo Pula Deixa eu ver aqui Eu já fui pulando, nem vi se ele bloqueou Ah, tá, aí, ó Na opção de Wi-Fi, ele não pode aparecer a opção pular Quer dizer, na verdade ele deve aparecer O meu apareceu, quer dizer que o meu não bloqueou a conta Google Se o seu não aparecer essa opção aqui O seu tá bloqueado, tá? Aí, Davi, o que eu faço? Link na descrição, tem um vídeo meu Ensinando você a fazer o desbloqueio desse aparelho Tá bom? Se você gostou do vídeo, cara Se inscreve no canal Deixa aquele like Ativa o sininho também E comenta aí pra saber o que você achou do vídeo Beleza? Olha só, eu tô te ensinando um procedimento Que é o meu serviço de graça aí no YouTube E você não tá tendo que pagar nada por isso Então, no mínimo, deixa o like Beleza? Não vou fazer ele iniciando tudo Porque eu vou gravar o vídeo Ensinando a fazer o desbloqueio, né? O link vai estar na descrição, como eu já falei Ou no card aí em cima Beleza? Esse é o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Sem mais delongas Até a próxima E falou Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus